Nós oramos a Deus o tempo todo, todos os dias, constantemente, sem parar, porque Deus, Ele é o único que pode tirar a gente dessa situação horrível que a gente tá vivendo, entende? Só Ele. Olá, eu tô no Haiti, o país mais instável e mais pobre das Américas. Aqui as pessoas não têm acesso à água nem à eletricidade, mas têm internet móvel e fé em Deus. Dito isso, as duas religiões oficiais do Estado haitiano são o catolicismo e o voodoo. A maioria dos haitianos, 90% deles, acreditam no voodoo. Eles podem até dizer que são cristãos, mas no fundo do coração deles, eles são voodooistas. No voodoo, você pode... Eles dizem que você pode ser morto por magia e depois você pode ressuscitar. Eu nunca vi isso, mas muitos dizem que é verdade. Alguns praticantes do voodoo, eles podem matar você e depois te ressuscitar. Tipo zumbi? É, tipo zumbi. Mas é verdade? Tipo verdade ou... Real. Sério? É, de verdade. Nós vamos a um templo de voodoo pra aprender mais sobre o voodooismo. Por aqui... Fecha a porta, fecha a porta. Quando eu era criança, minha mãe disse pra eu nunca ir lá, porque ela me disse que era uma coisa horrível. Durante muito tempo, ele se recusou a ir à cerimônia conosco, porque meus pais, eles são cristãos, eles vão à igreja todo sábado, e é por isso que eu nunca... Nunca vim num lugar como esse. E depois de muita persuasão, depois de muita conversa, ele só concordou em ir pra esse lugar com a condição de que nunca disséssemos a sua família. Porque lá algumas pessoas, elas podem fazer coisas com você e essas coisas vão te levar à morte. Então, isso é um caixão? É. E as pessoas compraram pra quê? É... fazer mal a alguém pra mandar essa pessoa pra longe e impedir essa pessoa de voltar. Não vai voltar. Tipo, eles vão morrer? Não vai morrer, mas talvez nunca mais volte. Eu tô no grande mercado do centro da cidade, onde eles vendem todo tipo de coisas pra cerimônia de voodoo. Aqui é o chefe, pra sua majestade, o chefe pra proteção. Ele pode trazer mudança, proteção pra sua casa, proteção pra o seu trabalho também. Pode trazer mudanças no geral. E proteção pra sua vida também. Essa aqui é a Cruz do Barão Samji, o primeiro homem a ser enterrado no cemitério. Essa aqui é a serpente de Dambala. Este é o inglês, o rei do voodoo. E a cobra vem pra poder salvar a criança. Quando a criança tá com problemas, a cobra vem ajudá-lo. Em sacrifício. É uma questão de sacrifício. Se quer saber como as pessoas vivem em outros países e conhecer mais dos meus vídeos, se inscreva nesse canal. Quantos mais inscritos eu tiver, mais lugares incríveis posso te mostrar. Hoje é o primeiro dia de outubro e aqui no Haiti é o primeiro dia da temporada de voodoo. O verdadeiro Halloween é aqui no Haiti. Isso significa que todos os sacerdotes de voodoo nos templos vão realizar cerimônias durante todo o mês, todos os dias, todas as noites. Primeiro de novembro é o dia do zumbi. As pessoas vão ao cemitério pra poder acordar os zumbis, conversar com eles e chamá-los pra um café. E se um zumbi tomar sal, se um zumbi comer sal, o que acontece é que ele volta pro estado normal. Agora, fala a verdade, se você ver um zumbi de verdade, você vai ficar assustado pra caramba, né? Cara, eu me mataria, eu tenho muito medo, mas tem gente que já viu. Eu tenho um amigo, ele é haitiano, ele mora em Porto Príncipe e o irmão morava numa outra cidade. E o seu irmão foi morto. E então, o seu amigo viu esse irmão trabalhando em algum lugar. E ele falou, cara... Como é que você pode ver isso? Ele viu realmente ele trabalhando em outro lugar. Então, como você pode trabalhar em outro lugar? Ele morreu há dois anos. Como você o viu? Esse cara pode fazer isso, mas... Pra vê-lo, você tem que ficar dentro de um círculo e não se mover. Se você se mover, você vai morrer com certeza. Ele tá com medo. Um dia um espírito quebrou essa escada aqui. Ele quebrou aqui. Foi um terremoto? Não, não foi um terremoto, não. Obrigado. Tu tá com medo. Tu tá com medo. Música Boneco de voodoo E como é que usa? Se você tem um problema com sua esposa Compre dois Ele é o homem Veja, ele é o homem E aqui é a mulher Essa é a mulher Você tem muitas mulheres Ela é ciumenta Ela amarra com uma corda E você será apenas pra sua mulher E ninguém vai te levar embora Você vai ser só dela Só dela e pra sempre Ninguém vai te levar embora Muita gente utiliza Esse recurso aqui Pra poder ter harmonia Nas suas relações Ok? Quando a pessoa não consegue mudar Não consegue encontrar emprego Não tem dinheiro Então ela recorre ao voodoo Se você precisa de um visto Você vai ao voodoo E aí ele faz algo com o seu passaporte E então você a partir disso Consegue um visto É No Haiti Deus está em todo lugar Tem uma igreja em cada rua do Haiti Tem diferentes deuses pintados Em todos os carros e ônibus Que levam as pessoas pra cidade E dizem Obrigado Jesus Ou Jesus é bom Ou coisas assim O principal aspecto do voodoo É que todo mundo Todos nós acreditamos em Deus Não importa como você chame A maneira que Deus escolheu pra você Que o sirva Você pode chamar ele de Buda De Aladijado Do que você quiser Não importa E você vai à igreja? Eu costumava ir Costumava ir, claro Eu ia Mas agora Ah, se você quiser Eu posso te levar Na igreja do meu pai amanhã É domingo e Todo mundo penteou o cabelo Todo mundo Se vestiu muito bem Enfiou a camisa dentro da calça Pegou a bíblia E foi pra igreja E eu também me vesti A ocasião Hoje eu vou interpretar Uma pessoa que é da Igreja Batista Ele limpa muito bem Eu gosto dele Então você tem que chegar Na igreja bonito E elegante É Me diz aí o que é que tá rolando Por que é que você tá tão Tão bem vestido Tão elegante Ah, você sabe Eu tô indo Pra um evento Dentro da igreja Cadê meu óculos? Eu sou Greenime Eu vou filmar Você não vai fazer Graças Eu vou fazer Bom Sweet Seigne' 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 Evangel' Me não detham Me dêem Obrigado Obrigado Muitoig Obrigado 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 Camais Seigne' Seigne' Evangel' Em 1er Octobre Vou esperar você aqui fora. Léo, entra aí. Não, não, pode vir, pode vir. Não, não, vira, vira de costa, de costa. Ele vai te dar as mãos assim. Você tem que apertar, assim. Ele vai te dar as mãos assim. итиulisem. Papa? Ei! Ei! E ele está dizendo aqui que ele está chamando Guiné. É um espírito da África. Cada pessoa tem seu próprio espírito. Eles estão ao nosso redor. Você tem um espírito que cuida de você, mas às vezes você não está sabendo disso, você não está conectado a esse espírito, a essa entidade. Eu diria que o voodoo é... como um hindu. Sabe? Porque lá tem muitos deuses, mas os nomes dos deuses são diferentes. Eles têm nomes diferentes para deuses, para essas entidades. Nós, voodooistas, estamos conectados aos espíritos, conversamos com eles e podemos ver e fazer coisas que as outras pessoas não podem. E é nisso que a gente acredita. É assim que a gente vive a vida. Diga que é um presente. É assim que a gente vive a vida. 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 A CIDADE NO BRASIL Essa aqui é uma criança barão. Ela protege e traz mudanças. Ela bebe vinho e uísque. Bebe vinho. Vinho e uísque. É. E como você rega por cima ou... É por cima. E aqui debaixo do sombreiro eles vendem álcool, vendem rum e coquetel, servido diretamente de um recipiente no meio da rua. Isso aqui é um drink com álcool e alho. Alho, sabe? É, é alho. Tá bueno. Ele disse que é infusão com alho aqui. Uou, legal, legal. Eu não sei como fala em inglês. No Haiti a gente chama de associ. Associ. Ervas, né? Cheira muito, muito forte. Vai pra dentro. Aqui é uma garrafa. E essa garrafa se chama... Bossu Criminel. Pode ter... Vinho, pode ter... Vinho, pode ter... Whisky. O que quer que você beba. Você pode colocar dentro da garrafa. Você tem problemas. Eu vou perguntar se Luxon tá vindo. Não tema. Ele falou sobre a câmera. Com que espírito você gostaria de falar? Com que tipo de espírito você quer falar? Eu... Eu... Posso perguntar sobre o futuro? Ele disse que você já sabe por que está aqui. Ele tá falando sobre a... A câmera. A câmera. Ele fala sobre isso. Eu posso fazer um vídeo? Eu posso fazer um vídeo? Ele vai perguntar ao espírito se ele vai deixar filmar. Se ele vai permitir a filmagem que você filme. Ok. Ele vai perguntar ao espírito. É, ao espírito que vai estar dentro dele. Sabão. Sabão? Câmera, olha. O espírito pode danificar a sua câmera, tá? Ele pode danificar a sua câmera. Porque ele��a ser uma. Há uma cultura, tá? Sim, tudo mais rápido. Acabou, lima de minas. Oaskal não, demais de minas. O que é isso éという? Acabou, lima de minas. Em toda igreja, todas as religiões, Deus ama a música para propiciar a Deus, para se conectar com Ele. É assim que a gente se conecta. Na igreja, a gente ora o tempo inteiro, a gente aprende a dançar, aprende a cantar, esse tipo de coisa. É assim que a gente se conecta. O Espírito está chegando agora. Assim que eu colocar o sabão aqui, você tem que colocar o dinheiro. Agora eu estou com medo. Quando o Espírito assumiu o sacerdote, eu fiquei muito assustado, apesar de já ter estado lá muitas, muitas vezes. Coloque os alimentos e depois coloque os dólares. Não tire, você vai precisar usar a mão esquerda. Se o sacerdote lhe pedir dinheiro, não dê a ele, porque ele não vai aceitar. O Espírito, ele não aceita dinheiro. Você tem que dar o dinheiro separadamente, você tem que colocar em outro lugar, porque senão o Espírito, ele não aceita. Você vem de muito longe. Você tem muitos problemas. Você quer conhecer o seu futuro. A única coisa que eu não entendo é como eles conseguem ler, ler a sua mente. Como eles sabem o que está acontecendo na sua vida. Ele vai te dar uma vela, você fala com a vela, vai quebrar ela e vai guardar no seu bolso por sete dias. E depois de sete dias, você vai encontrar as respostas. Como é que eles sabem tudo? Tudo o que aconteceu com você no passado e tudo o que vai acontecer no seu futuro também. As coisas que aconteceram com você na sua vida, na sua trajetória. O que é que ele falou que você ia ser mesmo no futuro? Ele disse que eu ia ser um político de sucesso. Mas... Você é um cara da política? Não. Mas você... Você é da política? Não, eu odeio isso. Quando eu disse pra ele que eu não era muito chegado a... A política. Ele chegou pra mim e então disse assim... Ah, então você vai ser um cara de negócios. E o que foi mais que ele falou a você? Ele disse que seria um nome da fé. É. O que é isso? É um empresário. É. Tipo um homem de negócios. Basicamente ele disse o que todos os haitianos querem ouvir porque... A melhor coisa que pode acontecer a um haitiano é virar político, é... Conseguir um emprego em uma agência do governo ou algo assim. Porque isso vai garantir dinheiro, conexões, um futuro brilhante e bem alimentado. E se não for na política, pelo menos nos negócios. Porque essa também é uma esfera inatingível para os locais. A maioria das igrejas aqui são empresas. Eu sou pastor e decidi abrir uma empresa. Porque se você tiver uma igreja no Haiti, você vai ter dinheiro também. Tem até mesmo bares, restaurantes, loterias e loja de pneu com o nome de Deus, por exemplo. O... É... The God's Bingo. Porque se você tem um pastor dizendo para você... Me dá dinheiro, Deus vai te dar de volta. Por que ele me daria de volta? Se você está dizendo que Deus vai me dar minha grana de volta... Então pega a sua grana e dê também. Dá também. Seu dinheiro. Em seguida ele pegou cartas e espalhou pelo chão e... As três que caíram na minha frente, eu tinha que escolher uma delas. E aí quando eu virei a carta tinha um 10, um número 10. E ele perguntou, para que o Espírito responda a sua pergunta, você tem que colocar a quantidade de dinheiro que tem na carta. Devem ser dez notas de mesma denominação. Ele disse que é o seu pai morto. Para que o Espírito respondesse a pergunta, você tinha que colocar mais dinheiro no depósito. Não era possível colocar uma nota de mesmo valor que você tinha colocado. Era necessário colocar uma quantia maior. Ou a cerimônia não ia funcionar. Quando você voltar para o seu país, você pode pagar. Mas agora eles não aceitam dinheiro porque um Espírito não aceita dinheiro. Não pode. Eles precisam do dinheiro para comprar coisas, para os rituais. Mas quando você volta para casa, se o ritual funcionar, aí sim você vai ter que pagar. Você vai ter que fazer o pagamento, a contribuição para que eles possam continuar fazendo os rituais. E se eu não fizer isso, o Espírito vai ficar com raiva e vai me matar. O Espírito vai ficar com raiva e vai me matar. E aí, o que você acha? Eu não tive medo. Não tive medo. Deixa eu ver como é que está. Cara, se o coração dele estava batendo forte, ele estava muito preocupado comigo e com ele. Quando a gente estava lá, ele ficou tenso. A única coisa que eu sinto agora, depois da cerimônia, é que eu estou um pouco bêbado, porque durante toda a cerimônia, ele bebeu rum, me deu rum e derramou rum sobre mim. Então, além de estar bêbado, eu tenho... Eu tenho rum em todo o meu cabelo, na minha roupa. Eu devo estar cheirando a uma pessoa que é alcoólatra e nojenta. Eu estou impregnado. O mais importante é que você está mais forte agora. Você vai ter sucesso contigo. A coisa mais importante, se você puder, as pessoas acreditam em milagres. Fique rezando, rezando e rezando e espere que as coisas aconteçam. Não, você tem que trabalhar. E se alguém demorou muito tempo para conseguir um visto e depois ela vai na sua igreja e aí ela conseguiu, ela vai dizer isso quando ela for na igreja. Ele vai chegar e vai dar o testemunho e vai dizer, olha, eu tenho meu visto. E muita gente vai enlouquecer porque os haitianos realmente precisam muito de um visto. Se você quer um carro, se você quer um visto, se você quer uma casa, ore a Deus. E aí, quando o pastor precisa construir uma igreja, ele pede dinheiro à congregação. Então, por que ele não ora a Deus para construir a igreja? Você pode começar a alimentar pessoas, você pode começar a cozinhar todo domingo. Então, eles virão e você vai alimentar pessoas. Alimente as pessoas e a igreja vai crescer bastante. Me conta aí, o que é que você recebeu? O que é que você tem? Eu sou o vice-presidente do grupo da igreja. E aí, o que é isso? É um certificado. Muito bom. E o que é o presente? São 30 dólares por equipe. Eles fazem lavagem cerebral para a gente ficar estúpido. Quem fez isso? Eu não posso dizer. Não é sobre alguém em particular, mas as novas gerações estão sofrendo lavagem cerebral para esquecer quem são e esquecer de onde vieram. Quando eu era pequeno, a gente aprendia sobre a Bíblia. E era assim. Era obrigatório em todas as escolas? Era. Era. De que classe para qual? Cara, desde o jardim de infância, eu fiz o teste sobre a Bíblia. Eu tive que fazer várias provas sobre a Bíblia. Olha, cara, eu não vou mais para a igreja, porque agora eu penso de um jeito diferente. Eu acho que a Bíblia não é real. Eu nem sempre preciso ir à igreja para rezar para Deus. Eu oro onde quer que eu esteja, porque Deus está em todo lugar. Mas no Haiti, a gente não esqueceu das nossas raízes. Nossa alma são os tambores, o fogo, os espíritos. Isso é voodoo, meu amigo. Se o Haiti usasse o voodoo para o bem, seria um país desenvolvido. Eu não sei por que o voodoo é usado para coisas ruins. Se você pode fazer algo incrível, por que você não faz pelas pessoas, né? Então, por que você faz mal a elas? Por que você mata o seu irmão e a sua irmã? Por que você faz isso? Um haitiano como você. Por quê? Todos nós somos pessoas de fé. Alguns de nós acreditam em Deus e outros no voodoo. Isso depende de você. Se você acredita no voodoo, o voodoo fará algo por você. Se você acredita em Deus, Deus vai fazer algo por você. Isso é tudo. Agora, me diga você, por que eu deveria usar uma cópia quando eu tenho a verdadeira? Quando eu tenho a original? Você é católico, cristão? Cara, não, eu tenho a original. Eu não preciso de uma cópia. Eu tenho uma religião de verdade. Eu tenho o voodoo.